MC 21, desse jeitão, Metley 2019 pro Start Funk, mais ou menos assim Jogador caro na voz, tamo desse jeitão, música nova e vai ser desse jeito, ó Mas dá pra ser, ó Lembrei daquele dia, de uma fita antiga Que eu meti as caras e não tive medo Teve mal trocaria, tiro em até polícia Mas meu bonde é monstro e ninguém foi preso Mas meu bonde é monstro e ninguém foi preso Chegamos em Manguanguá, no estilo Baguidá Era uma quinta-feira fria e serená A caminho de uma mansão, sementico 3, 2, o terror de oitão E eu no top da nave, devagar pra não chamar atenção Passando um enfrente da goma, o terror assustado em conta Neguinho sequito é bandido, mas pra mim essa casa é de bico Ouvi, me impressionei, tá em cima do muro outra vez Meu parceiro, tu fica tranquilo Quantas vezes tu roubou comigo? Acabou a nossa discussão, nessa volta do quarteirão Passa o toque e peguei o oitão Porque eu tô pra buscar, eu não sou emoção Passa o toque e peguei o oitão Porque eu tô pra buscar, eu não sou emoção Pegou veio na tatiquinha Enquadou duas mulheres com uma filha E o mano que tava parado Mexendo nas carnes do churrasco Eles ficaram sem reação Pegou a chave e trancou o portão Eu corri no maluco lá fora Que tava com uma ranja das novas Cheguei do lado e falei é um assalto Sem reagir, bota a mão pro alto Ele pedindo pra mim ficar calmo Que ia tirar só o cinto do carro De repente, ouvi um disparo Meu Deus do céu, eu fui baleado E é verídico, parceiro, nós relatou, caralho Mais ou menos assim, ó Passei de teneira amarela no grau de raiz Space Fox vem aí Quebrei na viela, assuntou de teneira, não pega mais Space Fox vem aí, que é só grau de raiz Quebrei na viela, assuntou de teneira, não pega mais Despausa, Juniti, na sua filma, já sai Passei de nave, debochando, olhando pra trás Vai, despausa, Juniti, na sua filma, já sai Passei de nave, debochando, olhando pra trás Desse jeitão, é assim, ó Passei de teneira amarela no grau de raiz Space Fox vem aí Quebrei na viela, assuntou de teneira, não pega mais Não pega mais Não pega nóis É a FG2 na voz Finalizou pra prazer